Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, trazendo mais uma edição do Microgênios News. E essa edição vai ser bem rápida, apenas trazendo algumas novidades aí que a gente está preparando. Dia 1º a Microgênios vai lançar a nova plataforma de cursos online, vai ser uma plataforma muito bacana. É lá que vai estar a gravação das nossas aulas ao vivo do projeto Primeiros Passos. Então em breve eu vou trazer mais informações, vocês vão ver, vai ser bem legal. Tudo a gente está pensando aí para deixar bem bacana para todo mundo que nos acompanha. Se você não está sabendo sobre o projeto Primeiros Passos, aqui na postagem completa, aqui no blog da Microgênios, tem o link para você fazer a sua inscrição. Se inscrevendo você vai estar participando, a gente está realizando várias aulas ao vivo, gratuitas aí, geralmente aos sábados de manhã. Tem toda uma agenda lá, vocês vão dar uma olhada e tem assuntos bem interessantes. A última que nós fizemos foi a primeira parte sobre Raspberry, ainda vamos fazer mais duas aulas aí com assuntos relativos também a Raspberry. E depois tem outros temas aí e a gravação das aulas ainda estão abertas no YouTube. Então não perca essa oportunidade, verifique lá se você ainda não assistiu, se você já assistiu, assista de novo, dê uma olhada lá. Não perca essa oportunidade enquanto elas ainda estão abertas lá no YouTube da Microgênios. Além disso, além dessa novidade que a gente vai trazer aí para o próximo mês, também selecionei aí algumas outras aulas abertas da Microgênios. Uma do professor Fernando sobre rede loura e criação de projetos aí com o SP32 e o STK IDF. O link também vai estar aqui na postagem completa. As duas partes da aula sobre varredura de displays de sete segmentos, ficou bem legal, principalmente para o pessoal aí que está iniciando, tem um conteúdo bastante interessante. A gente também trabalha com a parte de shift registers, vê os diagramas de tempo, está bem bacana. Não percam essas aulas abertas aí da Microgênios. Além disso, eu vou lembrar vocês que a formação em internet das coisas está com desconto especial, está com 45% de desconto, últimos dias. Não perca essa oportunidade. O curso aí mais moderno da Microgênios, para você que já conhece microcontroladores, quer dar um passo além agora, né? Já se especializou em microcontroladores, em programação, quer dar um passo além agora, criando dispositivos inteligentes, conectados na internet, entender todo o processo de conectar, de mandar essas informações para a nuvem, criar seu servidor em nuvem, trabalhar com o MQTT, criar o front-end, criar a parte dos serviços, banco de dados, tudo da sua aplicação realmente customizada de IoT. Então, não perca essa oportunidade aí, desconto super especial, tá, pessoal? A gente também, eu também selecionei uma outra aula, não é nenhuma aula, né? Um vídeo discutindo aí um pouco sobre a questão de nós da área técnica, né? Técnicos, tecnólogos, engenheiros, como a gente realmente deve pensar para ganhar dinheiro com a internet das coisas e evitar aí cair em algumas armadilhas que o povo prega aí na internet. Também está o link desse vídeo aqui na postagem do Microgênios News. Também tem outro link interessante aqui da Excalibur, nosso parceiro aqui, a Excalibur Livros, com uma seleção de livros aí para o pessoal que nos acompanha, com descontos especiais. Então, deem uma olhada nessa seleção de livros. Se não encontrarem o livro que vocês querem aqui, falem com o Wagner Calveira, tem todas as informações aí de contato da Excalibur. Entrem em contato lá com o Wagner, que ele sempre consegue os livros aí para vocês com condições bem especiais. E por último, gostaria de convidar vocês, acredito que a maioria já conheça o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook, mas gostaria de convidar vocês para também conhecerem aí o Twitter da Microgênios e o Instagram da Microgênios, tá bom? Os links vão estar aí na página, na página da campanha, então acessem os links aí na página da campanha. E em breve, aí nas próximas semanas, a gente vai utilizar aqui o Twitter e o Instagram para a gente fazer alguns desafios aí, algumas perguntas aí para o pessoal e talvez até com alguns prêmios aí para o pessoal que estiver respondendo aí, nos ajudando aí na divulgação, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de falar aqui para vocês hoje. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, assistam aí então a seleção de aulas que eu coloquei, tem aula do professor Fernando, tem aulas que eu criei, tem os descontos especiais aí das formações, principalmente da formação Internet das Coisas, tem seleção de livros lá na Excalibur, tá certo? Tem essa discussão aí sobre como a gente pode pensar para gerar receita, ganhar dinheiro com a Internet das Coisas, tem um conteúdo bem bacana aí para todos vocês. Muito obrigado, bom fim de semana a todos e bons estudos e projetos.